Tornar super mortal? É, acabou, nós estamos ferrados Uma pergunta muito interessante da Maria Mandou aí, ó Temos que continuar a nos preocupar com a Covid? O que a espiritualidade diz sobre isso? Galera, deixa like aqui, hein? Deixa like É, a gente tá fazendo todas as perguntas que a gente consegue Por favor, hein? Deixa eu ver Ó, eu tô achando legal que tem uns haters aqui Mas eu gosto dos haters É, daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntas É bom, é bom isso É, eu adoro Porque os caras dão muito engajamento Acaba sendo melhor do que Eu até falo isso Eu prefiro um hater do que um não hater Porque o não hater, às vezes Ele só assiste e não assiste Não comenta nada O hater vai lá e mete o pau Vai, começa a colocar uma parte de mensagem Mano, no meu canal Nenhum hater é abonido Pode ir lá comentar Nenhum é bloqueado Nem deletado Você pode ir lá e escrever o que você quiser Só não pode falar palavrão Pode falar palavrão Mas o resto Fique à vontade Eu acho muito engraçado Agora que você falou isso Só vamos falar palavrão agora É, mas é automático O YouTube já bloqueia É, graças a Deus Mas é muito engraçado Tem tipo umas duas, três pessoas Todo vídeo Elas me criticam de forma diferente É muito louco Eu acho muito louco isso Até coraçãozinho É bom, é bom Bom, a pergunta Então, na verdade Sim, o Covid ainda vai piorar muito Porque nós não temos uma cura por Covid Porque é um vírus E o vírus exigiria uma tecnologia muito diferente para curar Ele entra na nossa célula Leva o material genético dele Então nós tomamos Ou a gente recebe ajuda dessa TRS para curar Porque a gente não tem nada perto disso Todos os medicamentos já foram testados E nenhum tem realmente efetivo Funciona muito bem É, então fica difícil O vírus está se multiplicando E o vírus, ele tem mutação genética E da mesma forma que a gente estava A gente tinha um Covid antes Que era pior Aí veio o Omicron O Omicron encurtou muito o tempo de ação E mudou um pouco a mortalidade Diminuiu bastante Só que se acontecer uma mutação Por ao contrário Só que por que o Omicron está espalhando? Porque ela é muito mais fácil de pegar Só que ela causa menos dano E ele acaba por um tempo passando na frente de outros Covid E dizem que daqui a pouco só tem ele Só que se tiver uma pequena mutação Para um outro lado E ele se tornar super mortal Acabou, nós estamos ferrados Porque um negócio que trans é um rápido assim Super mortal Matando tipo 5 vezes mais do que aquele outro Do que o Delta Meu, aí o Covid vai fazer assim Algo muito pior E eu acho que isso vai acontecer Porque o meu mentor disse que isso iria acontecer Vai acontecer? Vai acontecer uma hora Mas cedo ou mais tarde vai Entendeu? Porque pensa bem Não sabe quando Não Cada indivíduo que pega o Covid Ele tem um bilhão de vírus Nas primeiras 24 horas Cara, todos esses vírus estão se multiplicando Qual é a chance de algum deles modificar? Vários modificam e morrem Vários modificam e não vão pra frente Mas mesmo do Omicron Já tem um monte de variante dele Um monte Então mais cedo ou mais tarde Isso vai acontecer Eu não preciso nem perguntar isso pro espírito Agora eu sei Porque o meu mentor me confirmou Mas mais cedo ou mais tarde Se não curar o Covid O que a gente não vê muita Não tem como curar Você vê o vírus da AIDS Até hoje ele tá aí Faz quantos anos Não foi curado Eles têm um tratamento Mas a cura realmente pro vírus não tem Não, mas falam que a cura tem Mas não é revelada Da AIDS? É Ah, mas eu não acho não Não acho Se tivesse a cura A paz já tinha curado o Covid Do câncer também falaram Câncer tem alguma É, claro que o laboratório Isso é super sacana Os laboratórios querem saber De vender remédio Lógico Querem saber de dinheiro Eu já fiz reunião Com diretores Vice-presidentes De laboratórios Assim eu fiquei assustado Como os caras pensam Os caras não estão preocupados Isso é verdade Não estão preocupados Tá entrando dinheiro, né mano? Esses caras realmente não estão Eles querem que se lasque O negócio dos caras É vender remédio Pra quem precisa Pra ganhar dinheiro Então a ideia é que tenha doença Pra vender remédio É Mas eu acho que hoje em dia É difícil você ocultar Alguma Alguma Informação Sabe? Você falar Ah, tá o remédio curando Não sei o que Meu, é difícil você ocultar isso Isso se espera muito rápido Muito fácil Tem internet hoje E pra cura da Covid então? Numa Vai ter que esperar muito tempo Ou Esperar os acertos terrestres chegarem Ou ferrou Porque como é que você vai curar Uma coisa que entra no seu Dentro da sua célula Por um receptor AC2, né? A não ser que por exemplo Tem um remédio que bloqueia o AC2, né? Onde ele entra Sei lá Alguma coisa assim Mas não tem lógica Então assim Não dá Não dá pra esperar Que a Covid vai ser curada tão cedo E o pior Se tiver uma mutação E eu acho que vai ter Pelo que o meu mentor me falou Nós vamos viver Tempos bem difíceis Bem parecidos do que agora A gente tava falando A gente tava falando naquela hora De reencarnação Aliens, né? Tudo mais A gente vai Quando morre Vai pro céu Ou pro inferno Ou pro inferno Ou pro umbral Eles também vão? Eles quem? Os extraterrestres? Sim, mas é que é diferente É que assim Depende do nível do extraterrestre Se for muito evoluído O corpo deles é mais sutil Eles são muito mais próximos Do mundo espiritual Do que nós Então a morte Não tem essa diferença tão grande Isso tá no evangelho A morte deles é mais Como uma desativação Eles mais desativam E voltam Eles se comunicam muito Com o mundo espiritual Eles são mais espiritualizados Vamos dizer assim Quanto mais atrasado você é Mais ligado na matéria Mais animal você é Mais próximo dos animais Nós somos Então por exemplo Os espíritos muito evoluídos Os locais muito evoluídos Eles não comem As coisas que a gente come Nem do jeito que a gente come Entendeu? Pra eles a gente é tipo um animal Se você parar pra pensar Pensa um cara transando com uma mina Um cara comendo Um cara indo no banheiro Não é uma coisa meio animal Você vê A gente tá muito próximo ainda Dos animais de verdade Por exemplo Um chimpanzé Se você parar pra olhar O jeito do chimpanzé A gente é muito parecido com ele Então É mesmo Não é ou não é? Pô É muito louco Você ver essas coisas E ainda eles tem Algumas manias Que a gente também tem E na verdade Por exemplo Eu já tava no Discover Channel Muito interessante Um estudo Que o cara chavecava A mulher do 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 outro Aí ele ia fazer uma saia E chavecava Velho O cara fez a mesma coisa Que o chimpanzé fez Na mesma situação O cara levantou Colocou o peito pra frente Colocou os braços pra trás Afastou as pernas Igualzinho o chimpanzé Aí mostraram o chimpanzé Falando isso Tipo quando Quando o outro chimpanzé Foi aproximado a fêmea dele O cara fez a mesma coisa Então nós somos animais A diferença só É que a gente Pensa um pouco mais Que os outros Conseguem modificar O ambiente A nossa volta Porque a gente tem Um raciocínio mais lógico Mas nós somos animais Então esses seres Que já tem muitos anos De existência física Eles já adquiriram Outras propriedades Na matéria Eles já são muito mais Espiritualizados São muito mais sutis Entendeu? Nos conte mais Sobre suas empresas Ridebag Ridemode Ong E Rise Robo Como você ganha dinheiro Com elas? Sempre tive essa curiosidade Legal Nunca fizeram essa pergunta Bom antes eu preciso contar Um negócio que aconteceu Com a Rise Robo Por que a gente tem Alguns haters aí? Rise Robo é uma empresa De investimentos Fora do país Não tem nada a ver Então hoje em dia Eu já não tenho mais nada Que no Brasil Então minhas empresas Estão fora do país Todos os negócios estão lá E a Rise Robo É uma empresa Onde nós temos Nossos fundos de Forex E a gente faz Essa administração A gente vende Aluga esse serviço De robô Para vários países Para várias pessoas Em vários países E a gente tem uns fundos No Brasil E aí É um negócio Muito lucrativo Então tipo esse mês Os caras ganham 30% Quem está investindo com a gente 35% Se não me engano 40% De quem investiu De quem investiu Mas no mês passado A gente teve um problema Com uma corretora Em específico A gente trabalha Com várias corretoras E uma delas Deu uma mancada Com a gente Foi lá e se intrometeu No meio das operações E vendeu nossos ativos E aí travou o resto E no final das contas Perdi 20 milhões Perdi 20 milhões Que na verdade Que na verdade não eram meus Não eram dos clientes Exatamente Mas aí o que eu fiz Eu pensei Bom Como eu tinha dito Para as pessoas Que eu Arcaria Quer dizer Perdão Que as pessoas Podiam perder Até 30% Do seu Do seu Patrimônio Eu estou pagando Eu estou pagando Esses 20 milhões Estou pagando Para as pessoas Você está devolvendo Do seu bolso Eu vou devolvendo Do meu bolso Exatamente Só que aí O que a gente vai fazer Vamos devolver No final do mês Lá fora Porque eu não tenho Dinheiro no Brasil Para fazer isso E aí Tem uns caras Que estão reclamando Só isso Mas está todo mundo Tranquilo Só isso Eu quis explicar Mas assim As operações Continuam funcionando Muito bem Mas você está devolvendo Esse dinheiro Sim Para as pessoas Estarem cobrando aqui Não No caso dele aqui Não Ele deve ser um É porque isso aconteceu Agora esses dias Ah foi recente Agora o primeiro mês Que vai ser esse Então na virada do mês A gente vai pegar O lucro de todos Os outros fundos E vai pagar as pessoas A gente vai pagar Mais ou menos 40% No primeiro mês Porra já está bom 40% Eu estou pagando Negócio Exatamente Mas não tem E é assim E é um negócio Muito bom Muito lucrativo Então tem a Rise Robô Que graças a Deus Está indo muito Muito bem Isso é um mercado financeiro Mercado financeiro Tem a Rise Mod Que é uma marca De peças de computador Que vende em vários países Inclusive vende muito bem Aqui no Brasil Tem vários clientes Fortíssimos aqui Peças de computadores Nunca ouviu falar Rise Mod Gustavo Já ouviu falar Nosso diretor Ele que é mais ligado Ele é o irmão dele Que gosta mais de computador Vende pra caramba Nossa A gente vende muito Mas todos esses tipos De placas Vende tudo Gabinete Fonte Cooler Pasta térmica Sei lá Nossa que legal Mousepad Mousepad A gente vende pra caramba Com certeza A gente deve estar Em primeiro Em vários itens No Brasil Todo Nossa que bacana Legal Vou procurar Saber um pouco mais E tem outros negócios Também Que eu prefiro Não falar E aí a gente tem Uma Um instituto Do Sabag Que a gente faz Doações Pra várias coisas Então todas as empresas Aí tem a loja Chama Violeta A loja Chama Violeta Vende cristais Pedras Mas assim Não tem fins lucrativos A gente faz só pra mesmo Pra poder divulgar O espiritismo Aí vende Os negócios Das meninas Que na verdade A loja é das meninas Não é loja nem a minha Loja é delas Eu ajudo só com essas coisas Quem é essas meninas? Que trabalham comigo Que trabalham No espiritismo Ou seja Não tem Conotação financeira nenhuma Mas elas vendem Umas pedras Que trazem boa energia Vende a caneca Vende camiseta Vende o tarô Vende o baralho cigano E aí a gente Acaba fazendo doações Pra vários locais Isso tá tudo No www.edusabag.com Aí tudo que a gente gera Minhas empresas Elas geram várias doações Pra poder Manter esses sistemas aí Entendeu? E geralmente Esse dinheiro doado É pra quem? Que doa? Pra caridade Aí doa Tipo assim Pra orfanato A gente faz ações Junto com a polícia Pra crianças carentes Pra ONGs De cachorros E gatos Essas coisas Mas tudo tá escrito lá no site Legal Se você entrar lá no site Você vai ver lá Falou de cachorro agora Puta mano Tem muitas pessoas Que não ajudam Quando entra no site Você vê lá Todo descrito A foto dos eventos O recibo Da transferência Tudo Tem o recibo lá Tem A gente é bem transparente Então a galera aí O chat Muita gente tava falando Desse negócio aí Tá explicado É E quem quiser Que tiver dúvida É só seguir lá no Instagram Que você vai passando Essas informações Lógico Lógico Que é do seu interesse Também né Ó Você Tchau